Quando nós não ativamos o nosso magnetismo, a gente fica na internet replicando informação. Quem aqui já passou por aquele perfil, ou mesmo está produzindo nesse momento um nível de conteúdo para o seu perfil, seja um perfil no Instagram, um perfil no YouTube, é um perfil no Pinterest, no Telegram, eu não sei quais são as redes sociais que você ativa para o seu negócio, eu ativo todas. Minha presença massiva está no Instagram, em seguida desce para o YouTube e em outros canais me coloco. Me coloco em Telegram, em Pinterest, TikTok, eu sou uma mulher que tem um negócio que ativa plataformas Omnichannel, porque hoje eu tenho estrutura para isso, eu tenho equipe para isso. Quando eu comecei, eu comecei focada no Instagram e fazia um transbordo aqui para o YouTube. Olha que delícia, e conforme a gente vai ganhando expressão, a gente vai ampliando o nosso negócio. Isso é negócio, tá, Rainha? Isso aqui é o seu trabalho. Pegue esse DNA. E aí o que acontece é que, independente dos canais que você usa, quando você não está ativando o seu magnetismo, o seu conteúdo, o seu perfil, o seu nome na internet, Rainha, se torna esquecível. Você tá me entendendo? As pessoas passam pelo seu perfil e elas olham, ah, dicas para se maquiar sozinha no verão. Ok, mas cadê a personalidade da líder por trás desse negócio? Da líder por trás deste conteúdo, deste conhecimento? Cadê o cheiro dela? Eu consigo sentir o cheiro dela? Eu consigo saber que cor os olhos dela têm? Eu consigo saber como é a voz dela, se é mais grave, se é mais aguda? Por vezes não consigo, porque a Rainha tá se portando como uma replicadora de informação, e não como uma fonte magnética que, se colocando na vida, consegue atrair exatamente os seus melhores clientes. Você tá entendendo, Rainha? O quanto que o magnetismo, na vida de uma mulher, tem relação com o seu negócio, e você está entendendo que essa potência já está em você, independente de você estar ativando ela ou não, magnetismo é para nós, todas nós, sem exceção. Então, quando a gente começa a ganhar entendimento disso, poxa, existe magnetismo sobre mim, a minha potência feminina natural, ela me chama a atrair, eu atraio como um imã, decora isso, Rainha, ao teu respeito, eu atraio ocasiões, eu atraio oportunidades, eu atraio abundância, eu atraio grandeza para mim, conforme eu recebo e aceito que sou magnética. E conforme eu vou aceitando tudo isso, eu me abro para aplicar estratégias. Porque sim, uma mulher inteligente, é uma mulher intencional, e ela não fica, Cristina, na internet perdendo tempo, só assistindo conteúdo louco, da concorrência, enlouquecida, consumindo, consumindo, que nem uma viciada, Cristina. Que nem uma viciada, pimpona, não consegue parar, Clarinha. Óbvio, está viciada em consumir, não para para produzir. E aqui na internet não existe essa postura dupla. Ou, Rainha, você produz profundamente, focando no seu, ou você vai sempre se tornar uma viciada no conteúdo dos outros. E fazendo isso, o que acontece é que você perde expressão, você perde potência, cadê a tua luz, cadê o teu brilho? Ele some, porque você não está exercitando. Portanto, Rainha, magnetismo é uma potência natural que foi plantada em você. Mas a expressão dele para fora tem a ver com o seu exercício diário. Você precisa exercitar o magnetismo, ele é como um músculo. Se você não exercita, ele não vai aparecer, ele não vai se expressar. E aí você vai sempre rodar no ciclo infinito do conteúdo nível Google, seco. Não tem um pingo de personalidade, Cristiano. Mas está lá. Não, porque cinco dicas para destravar tal coisa. Três passos, três mitos, três verdades. Faça isso se quiser aquilo. E é só. É a única coisa que, chegando no perfil da Rainha, a gente consegue detectar. Porque personalidade, que é bom, não tem. Então, deusas, eu quero que todas vocês aqui, sem exceção, saiam desse lugar do conteúdo nível Google, Ctrl-C, Ctrl-V, conteúdo replicável, sabe? Eu quero que todas vocês aqui, sem exceção, saiam desse nível de conteúdo, onde só o conteúdo importa. E eu quero que a partir de agora vocês entrem no nível de conteúdo onde a sua personalidade atrai. Esse é o nível de conteúdo que torna você inesquecível. Ouso dizer mais. Irresistível.